Dizem que já mamãe será, eu a minha irmã Que o papo é meu poderão, meu De e-e-e-n-lão, oh, sai, o que é só sai, me dê-lo E eu a tu, até a minha irmã Dizem que já mamãe será, eu a minha irmã Que o papo é meu poderão, oh, oh, oh De e-e-e-n-lão, oh, sai, o que é só sai, me dê-lo E eu a tu, até a minha irmã E eu a tu, até a minha irmã Que o papo é meu poderão, oh, sai, me dê-lo E eu a tu, até a minha irmã E eu a tu, até a minha irmã